Versão Brasileira, Distrito 23 Vamos bater Cheirando what you want, show no meu pano, tô virgulado Embejoso babando o ovo pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca os que desacreditam, cadê? Mais um passo calmo, segue em frente, nó não é de render Mas a vida é louca no mundão, nó só tá de passagem Lembro dos quebrados que passei pra viver nessa fase Vários vai querer colar do lado e virar teu amigo Quantos vão falar que é de verdade pra te ver perdido Nós que sustentar na raça, humildade aqui não fala Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não falha Nós que sustentar na raça, humildade aqui não fala Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não falha Lola com este bordado, carro novo, nós é tarde A bolsa tá lotado, só as gata na minha sala Vem pro camarim curtir sua noite de graça A filha no pescoço, o dedo novo e na jogada Eles me param na pistão, dessas vlogueirinhas Animando o palco, tudo iluminado, todo dia Comentário rolando, que estou incomodando Eu entrei na cena, sou revelação do ano Nós que sustentar na raça, humildade aqui não fala Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não fala Cheirando what you want you no meu pano, tô virgulado Invejoso, babando o ovo pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca, uns que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo, sai de frente, nós não é de render Então faz a ligação, arrasta essa mina todinha Aqui o trem bala, chegou, cê tá com a tropa do wing Vários perfumes no armário, chamaram o escudo de novinha Nós que manda nas esquinas, cê que agita essas festinhas Cheirando what you want you no meu pano, tô virgulado Invejoso, babando o ovo pra vir parar do meu lado Cheirando what you want you no meu pano, tô virgulado Invejoso, babando o ovo pra vir parar do meu lado